MULHERADA QUE DANÇA E SA QUE DEIXE O CORPO TODO BOLE O PERICÃO QUE CAMISA ESA QUE DEIXA A BARRIGA TODA MOLE O PERICÃO QUE CAMISA ESA QUE DEIXA A BARRIGA TODA MOLE O PERICÃO QUE PARA PARO AÊ Pagode da ofensa Me fala um negócio, de onde surgiu a ideia do pagode da ofensa? PERICÃO, COMO A GENTE É SEU FÃO, A GENTE VAI FALAR A VERDADE Porque toda entrevista que a gente vai, se a galera dá uma resgatada em entrevista A gente sempre conta uma mentira A última a gente falou que te distribuía panfleto Panfleto, panfleto E aí a gente era de gangue rival Um dava panfleto da padaria e o outro do restaurante A gente xingava um outro Aí a gente começou, não, vamos se juntar É uma boa versão Mas agora vamos falar a verdade O seguinte É, eu era foguetinho O cara não parou Que a gente se conheceu numa gravação do Pânico Em 2013 Tinha um quadro lá que eu criei com o Carioca Que chamava E aí vai fazer o que? E dentro desse quadro a gente precisava criar coisas Pra movimentar o quadro O Emílio chegou Fala aí, caipira Você tem de ideia aí? Fala aí, vai Falei, cara Na minha infância a gente fazia muito o gerereu, gerereu Não sei se você lembra É Que era mais ou menos assim O gerereu, gerereu O LSD O gerereu, gerereu O LSD Eu tava na piscina cortando uma cebola A faca escorregou e cortou a minha O gerereu, gerereu O LSD A gente ia fazer na sanfona Eu ia, mas isso aqui não cabe sanfona É mais, vou no rebolo nessa hora Aí o pessoal falou Cara, muito bom, mas vamos colocar pagode, cara Que pagode fica mais animado, fica mais divertido Aí coloca uma banda, fica legal pra caramba Falei, cara Eu só toco acordeon Aí Então vamos trazer uma banda Aí que um produtor conhecia os dois rapazes aqui O Lelê e o Tata Chamou, era Sete horas da manhã Falei, galera, o seguinte Às seis da tarde A gente vai gravar esse quadro Chama Pagode da Ofensa Só que assim Eu tô com a letra da música aqui Mas não tenho Eu não tenho melodia dela Não tenho nenhuma noção Que eu faço uma melodia Vocês me ajudam aí Que a tarde a gente grava É a letra? A letra era assim Um dia lindo pra viver Um dia lindo pra se ver Andando aqui na praça O que é que a gente vê E a melodia ficou mais ou menos assim Um dia lindo pra viver Um dia lindo pra te ver Olhando aqui na praça O que é que a gente vê E era bem bobinha Era assim O viado tocando o violão O viado tocando o violão O viado tocando o violão É aqui que a gente vê Era só isso Depois que a gente foi começando Querendo umas coisinhas a mais Coisinhas diferentes Uma paródia Aí no começo do ano passado A gente decidiu por nós mesmos Assim Ser mandado embora do programa Não Sei Sei O YouTube tá contratando Tá O YouTube tá contratando Era de graça Pra abrir um canal no YouTube Aí vambora Cara, deu super certo aí Vamos pra três anos Deu super certo Estamos chegando a cinco milhões de inscritos Que legal, velho Eu tô Tô muito feliz que eles estão aqui E eu lembrei do dia Que a gente se encontrou no aeroporto Pô, foi barato Muitos não tem o mesmo jogo de cintura Eu sei disso A gente sabe Mas você desenvolveu bem aquele Não, mas foi bem Foi bem Pô, o mundo tá tão chato, né, velho Ninguém dá risada Ninguém nada Todo mundo levando tudo muito a sério Falar nisso É o seguinte Eu gostei muito E lembro bem daquele dia Que depois daquele dia Vocês tinham No mesmo dia Pegado o Tony Tornado E depois o Alindo Sim, sim E o Alindo É Aí o Alindo veio falar comigo no outro dia Falei Pô, inclusive o Alindo Um grande beijo A gente Sempre que posso A gente fala com a família Eu torço muito Pela recuperação dele Que já tá Melhorando a cada dia que passa Pra quem não sabe Sofreu um AVC Ficou um ano e meio Em coma E agora tá aí Voltando Se recuperando Bem devagarinho Mas com fé em Deus Vai dar tudo certo Né E eu lembro que ele A gente chegou Tava gravando esquenta E aí na semana seguinte Eu cheguei lá Pô, meu Puto dentro da roupa Pô, os caras me sacanearam Pô, eu fiquei puto Falei Pô, você tinha que ter brincado com os caras Brinca com a rapaziada Que tava tudo certo É mesmo, né Pô, levei a mão No dia A gente pegou uma pro salgadinho Vamos mandar quem te mandou pro salgadinho Ah, quero ouvir Minha vara Minha vara Minha vara A gente mandou essa homenagem com a música dele pro Salgadinho. O cara que acompanha deve ficar pistola. Por que que é minha vara? Mandamos essa pro Salgadinho. Mas pra quem, assim, vocês lembram? Leandro Learte estava no dia. Foi na revelação. Na época que estava o Almirzinho, a gente mandou para o Almirzinho também. A do Leandro Learte, eu lembro que a gente mandou uma assim. Se ele estiver assistindo, ainda está olhando. A gente está sempre olhando, está sempre vendo a gente. No sol, mas no dia lindo. Dia lindo pra viver, dia lindo pra te ver. Olhando pro Leandro Learte, o que é que a gente vê? Manda aí, manda aí. Leandro Learte, essa vai ser de acabar. Você só fez sucesso mesmo. Só foi no ar de popular. No ar de popular. No ar de popular. Ele assistiu esses caras, esses caras, esses caras. Mas ele pegou, tocou com a gente. Tocou, fez pra gente, fez rir, mano. Quer fazer com alguém? Quer que a gente faça um especial? Ah, eu quero, quero. Deixa eu pensar aqui. Vamos sacanear. Escolhe algum amigo aí e a gente já... Pau! Vamos sacanear o Mumuzinho. Mumuzinho, grande Mumuzinho. Quer cantar uma do Mumuzinho? O que ele fica apilhado aqui, sacaneia? A canela dele, que é muito fina. Dia lindo pra viver, dia lindo pra te ver. O Mumuzinho. Olhando pro Mumuzinho, o que é que a gente vê? Meu amigo Mumuzinho, eu fico aqui na mila. Você é conhecido como o grande Sabirila. Como o grande Sabirila. Por ele em cima, Sabia e vai. Por ele em cima, Sabia e vai. É aqui, cara. Vídeo pra fina, fina. Eu ia te mandar pro Sabirila, que era o corpo de gorila e as pernas de Sabiá. Meu compadre Tiaguinho. Tiaguinho, pode pegar pesado? Pô, vai lá. Quero ver. Pô, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Dia lindo pra viver, dia lindo pro Tiaguinho. Eu sou o Tiaguinho, que é que a gente vê. Você, eu sou o Tiaguinho. Que é o nosso irmão. Contaram aqui pra gente que ele é a Fimose do Pericão. A Fimose do Pericão. A Fimose do Pericão. É o seguinte, ó. Meu amigo Tiaguinho, vou te falar o negócio. A galera tá querendo, na verdade, ser o seu sócio. 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 É aqui. Pede o paparapá. Você gostou da nossa música, Pericão? Eu adorei. Você trouxe o presente pra ele? Tá aí? Cadê ele? Aí, ó. Tem um presente pra você. Ah, é? Lançamento com as melhores músicas do Pagode do Ofensa. Ah, lançou? Aí, ó. Aqui, aí, ó. Olha aí, cara. Deixa eu dar essa aqui pro Pericão. Pagode do Ofensa. Só as melhores, hein, Pericão. A primeira aqui, ó. A primeira aqui é? A primeira é a introdução, Pericão, pra gente preencher um pouco mais o CD, porque não tem tanta música assim. Aí, tem que fazer uma música. A segunda é conhecida aqui, ó. Um Dia Lindo pra Viver, aí. Essa é a galera. A terceira. A terceira aqui gosta de cantar, né, Pericão? Eu gosto. Um Dia Lindo pra Viver, Karaokê, tem aqui também. A quarta. A quarta já. Gosta de dançar, Pede Valsa? Gosto. É remix Um Dia Lindo pra Viver. A quinta já não. A quinta já mudou, Pericão. A quinta é gringa. A quinta é qual? Você tá cantando música internacional, a gente quis entrar na música também. Você gosta de música espanhola? Gosto. Que é romântica. Isso se chama Um Belo Dia Para Bebir. Esse é o nosso CD presente pra você, Pericão. Os caras tão de sacanagem, mas tem música mesmo. Tem, tem música mesmo. Ó, vou até falar. Um Dia Lindo pra Viver, a segunda. Tem a intro, depois Um Dia Lindo pra Viver. Aí, o tal do Talarico. Os amigos Talarico. Pobre ostentação. É, sério. Não, pobre ostentação, eu quero ouvir um pedaço. Deus deu a vida que é pra cada um cuidar da sua. Traz a coroa que eu vou ser o novo rei da rua. E daí se eu me sustento com dificuldade. O importante é ostentar a minha majestade. Deus deu a vida que é pra cada um cuidar da sua. Traz a coroa que eu vou ser o novo rei da rua. E daí se eu me sustento com dificuldade. O importante é ostentar a minha majestade. Tem o da sogra que a gente fez também. Da sogra. Como que é? Um pedacinho também. Dá uma... Gosto da rosa amarela e também do jasmin. Salve, monarco. Vamos lá. Eu gosto da sua mãe que fez você pra mim. Juro que eu gosto. Vamos. Eu gosto da rosa amarela e também do jasmin. Abusando do vibrato. Vamos lá. Eu gosto da sua mãe que fez você pra mim. Você viu a técnica da cultura ali? Muito, muito sacada. Muito legal. Eu quero saber como é que eu acho vocês na internet. www.xvideos.com.br É melhor não. Depois da meia-noite só? Não. Não entra lá pensando na gente. Que é esse que é o problema. Olha, no nosso Facebook, no YouTube e também no Instagram é Pagode da Ofensa na Web. Tá certo? É só procurar lá que tamo lá. É isso aí? Muito bem. Pra gente encerrar. Fazer uma brincadeira aqui. Quero ver. Quero ver agora. Tamo aqui com o perigão. Yes! E o canal tá bem legal. Então, galerinha, parte inscrever nesse canal. É! Se inscreve nesse canal. E deixa o like. Se inscreve nesse canal. É like, like. Se inscreve nesse canal. É aqui. O vídeo paparapá. Senhoras e senhores, pode bater palma. Pode aplaudir esses caras. E são demais. São demais. Pagode da Ofensa. Aqui no canal do Pericão. Muito bem-vindos. Muito obrigado. Valeu, valeu, valeu.